Como é que é malta de laço? Vamos lá aqui para mais um vídeo. Hoje vou vos trazer uma peça, que vocês devem ter visto pela foto ou pelo título, mas é uma peça que todos, mas todos os VTIs vão dar raia. Todos. Não há um, pelo menos eu não conheço um VTI que não tenha dado raia de distribuidor. O meu na altura com o B16 levou dois distribuidores, com o B18 levou mais um distribuidor e creio que quando eu andei com o B20 também levou um distribuidor. Porquê? Porque, a bem dizer, agora os carros do aço já não têm assim um distribuidor. Têm bobinos, têm depois bobinos do R8 e essas coisas todas. Tal e qual como os capas já não traz o sistema de distribuidor como trazia o B16 e o B18. A bem dizer, é um sistema um bocado antigo, mas arcaico. E a malta quando dá muita barrote, aquilo deita-se. Uma das grandes causas para os distribuidores se deitarem é agora aos tiros da moda. Aquelas papapapá, que até o quanto a restrição só fica todo maluco, como vocês sabem. Eu já filmei vários mitos com as ondas que fartam-se de fazer isso. Isso mata completamente o distribuidor. Para já estamos a dar uma aceleração com o carro que está ali parado, está tudo a aquecer, não há refrigeração, não há nada, aquilo frita tudo. E depois vamos ali a brincar com as faíscas e as faíscas tem que dar raia por algum lado. E o que é que acontece? Esta peça, eu posso já começar aqui a fazer o unboxing, é uma peça da Max Speeding Rods. Eles mandaram-me este produto para que eu vos possa mostrar e publicitar que eles já têm distribuidores para B16 e B18 no site deles. Deixem-me pôr aqui e sacar o distribuidor para fora. Ok? Ora, malta, isto é um distribuidor. Uma das principais, ou melhor, um dos principais sintomas que a gente pode notar quando ele está a dar raia é o carro começar a acostar a pegar a frio, começar a acostar a pegar a quente, notarmos quebras no andamento e visualmente, por vezes, o conta-rotações dos VTIs não anda certo. A gente tem a sensibilidade de rotação que estás a fazer pelo ruído, pelo puxar do carro. E, às vezes, o conta-rotações não acompanha. Ou vai muito atrás, ou vai muito à frente, ou vai ali a tremer. Isso já é um sintoma que o distribuidor pode estar a começar a dar raia. Portanto, tu que tens um VTi, tu que tens um íntegra, mais cedo ou mais tarde, vais ter problemas de distribuidor. E esta peça na onda, eu agora não sei os preços, mas eu lembro-me na altura, isto se calhar que em 2003, 2004, quando a malta andava à procura de distribuidores, na onda, isto era 500 e tal euros. Era muito caro, muito caro. E arranjavam-se destes réplicas dos originais, já bem dizer que isto não é um distribuidor onda, ok? A gente já arranjava estes na altura, isto em 2005, 2004, 2005, por volta de 300 euros, 250, 300, que já era, na altura, um grande apreço. Agora, a Max Pinigrods enviou-nos este distribuidor, e este distribuidor custa no site 64 libras. Malta, vocês que têm ondas a dar tiros, pá 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 pá, vocês que têm ondas com muitos quilómetros, ter um distribuidor destes em stock não vos vai fazer mal nenhum. Porquê? Porque o vosso carro, ou por quilómetros, ou por padrada, ou por cortes parados, ou por tiros, o distribuidor vai barrar mais cedo ou mais tarde. É certo, é certíssimo. Eu, por acaso, já tive alguma história com ondas, e distribuidores estiveram sempre na minha vida. Sempre na minha vida. Portanto, tu que gostas muito de tiros, tu que gostas muito de abarrota e modificar carros de 1992, 93, 94, são carros velhos, as peças não duram para sempre. Isto, pá, se vocês precisarem, já têm aqui uma boa opção, low cost, para substituirem o distribuidor, ok? Lembrando, segundo as especificações do site, este modelo dá para o B16, EG6 e EG9, dá para o B18, C1, dá para o CRX e dá para os íntegras B18C, ok? Digamos que é o comum da gente ter aqui em Portugal. Pois, eles têm aqui que dá para mais um B17A, DOC VTEC, este modelo, este motor nem há cá. Portanto, como vêem, B16 e B18, este distribuidor assenta lá que nem uma luvinha. Por isso, malta, eu vou deixar o link na descrição. Isto é... Está me da graça mesmo. Porquê? Porque antigamente a gente para arranjar uma peça destas, era um 31 e era uma nota. E agora, pá, um distribuidor que na altura era 300 paus, agora custa 60 libras. Se isto fosse... Se eu agora tivesse os motores que tive antigamente e me dessem os problemas do distribuidor que me deram na altura, e eu apanhasse um distribuidor destes a 60 euros, eu na altura tinha feito estoque. Tinha mandado devido tipo 5 e deixava de estoque. Nunca mais tinha o carro parado por causa de a varia de distribuidor. Bem, como eu estava a dizer, na descrição vai estar o link do distribuidor. Lembrando que vocês podem comprar este distribuidor por 64 libras e ainda conseguem usufruir do desconto do canal, que eu vou deixar também na descrição, ok? Fiquem bem, malta. Um grande abraço. Mais uma pecinha low cost. Mais uma peça de carros para o canal. Fiquem bem, mais uma vez. Um grande abraço. E um grande... Ah não, não tenho a do gás hoje. E um grande Stock and Modified Car Reviews. Ah, tenho aqui atrás. Gish! Gish! Transcrição e Legendas Pedro Negri